E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Oi, gente, eu sou a Dani Birito. E eu sou o Mussum Alive. E estamos aqui pra fazer mais um react. É isso mesmo, sangue bom. O que é hoje? Cerveja. Por que nós vamos fazer essa cerveja? Porque ela é muito sensacional. Porque a galera pediu. É isso aí. O que a gente vai fazer? Eu errei a frase. Mas então, é porque essa cerveja é uma cerveja que todo mundo gosta, pelo menos de falar e tal. E aí, a gente vai fazer um react aqui. Porque, apesar da Dani ser uma bebedora frequente dessa cerveja, eu não. Por incrível que pareça. Então, vamos provar aqui e vamos falar um pouco da nossa sensação tomando a corona. Pra quem não sabe, ela é uma cerveja de 4,6% de graduação alcoólica. A Long Neck aqui de 355ml. Fabricada na cerveceria modelo SDR-LVDC México DS. SDR-LVDC México DS. Ou seja, uma cerveja mexicana. É isso mesmo. E pra abrir, ela não é aquela de rosca. Ela é Dambéve, sabia? Pode falar? Ela é Dambéve, não sabia. É Dambéve, não sabia não. E pra abrir, não é de girar a tampinha. Então, vou ter que usar o abridor. É de abrir. Ah, pronto. Sabia. Esse abridor aqui é sensacional. Eu vou mostrar pra vocês. Eu me desse abridor. Primeiro eu giro aqui, aí eu paro e faço isso. Errei. Então, vou tentar de novo aqui. Vou girando. Aí eu chego e... Oh, garoto, sangue e bala. Que sensacional. Deixa eu abrir a outra agora aqui. Errei. Corto. Aê, carai. Só nos pipocos, porra. Fala aí. Vagou um pau. Ai. Agora abri. Quase quebra a minha unha. Ô, Dani, você que é a cervejeira... Por que tem gente que põe limão na boca? Ah, sim. Ela fica com um sabor mais gostoso. Eu costumo cortar o limão fatiadinho, colocar sal na borda e tchutchar o limão aqui dentro. Fica muito gostoso. Ô, louco. Tipo tequila no bagulho? Não. Mas você tchutch... Eu dou o primeiro um gole. Aí a hora que desce um dedinho, eu enfio a cerveja lá e coloco um salzinho na borda. Tem gente que pega o sal grosso e joga dentro também. Que fica top também. Se você tá no churrasco, faz sal do sal grosso. Fica bom. O povo tá no churrasco, tá muito louco já. Não quer nem saber. Daqui a pouco vai ter gente que põe carne. É loucura. Tá. Enfim, vamos provar. Saúde. Sensacional. Muito boa. Saúde. Gostosa. Gostosa. Suave, gostosa. Desce assim, ó. Tem gostinho de México. Eu nunca fui no México, né? Nunca experimentei, mas... Ele já foi. Tá falando com propriedade. Uh! Arriba, arriba, muchacho! É uma camiseta, assim, das arribas. Minha mãe que fez, cara. É verdade. Minha mãe tá fazendo camisetas. E essa aqui é um dos modelos. Se você quiser a camiseta que a minha mãe fez, comente aí embaixo. A gente vai entrar em contato com você. É isso aí. Tá bom? Porque aí vai que minha mãe fica famosa fazendo camiseta e eu não preciso mais fazer vídeo no YouTube. A minha reação é essa, que ela é gostosa. Por mim, eu tomo ela no churrasco, na mesa do bar, e na mesa de casa, com os amigos. Eu acho que ela combina com tudo. E, gente, nós não estamos sendo pagos pra falar isso, ok? Poderíamos estar sendo. Ô, Corona, chama a gente aí, mano! Mas é isso. É gostosa. Coloca o limãozinho que vocês vão gostar mais ainda. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os seus amigos. Tem vários reacts de várias paradas aqui. É só você clicar aqui que você vai direto pra playlist. E tem também aquele recadinho sensacional. Estamos chegando a 400 mil inscritos, Sangue Bom. E tem muita gente que assiste os vídeos do Bebida Liberada e não é inscrito. Então faz o seguinte, vamos fazer um exercício. Dá uma roladinha ali embaixo. Roladinha. Dá uma roladinha aqui embaixo do vídeo. Se tiver um botão vermelho, aperte, que ele vai ficar cinza. Quando ele ficar cinza, você já tá inscrito. É simples, você não precisa pagar nada, nem deixar nem dados cadastrais, nem o número do cartão de crédito. É só apertar no botão vermelho e já era, Sangue Bom. Tá bom? Se beber, não case. Mentira, não é esse recado. Eu bebi e eu casei. Então tá tudo certo. Se você for sair pro rolê... Você tá rindo. Não era pra falar isso. Não era pra falar isso. Aliás, aliás, ela bebeu e se casou e não é comigo. Porque tem muita gente que fica falando aí que a gente é namorado, que a gente é um casal. Não, gente, não somos. Ela é casada. Somos brothers. Continue. Se você for sair pro rolê e for beber, não dirija, vá de táxi, de vassoura, de car... de carona. Carona? De carona, a gente já gravou dois vídeos. De carona, de metrô, do que você quiser. Não coloque sua vida em risco e nem a das outras pessoas, tá? É isso mesmo. Agora até o próximo vídeo, Sangue Bom. Tchau. Tchau.